E vamos com o especial Neide Fashion pra vocês. A gente vai mostrar todas as opções hoje, né Neide? Banca de rua, a loja lá da galeria e do shopping também, que é a loja do Felipe. É, o shopping central. Bora lá, que horas tu monta tua banca aqui? Eu estou aqui a partir da meia-noite, mas pra atender, uma e meia, por conta que tem que carregar tudo a mercadoria, né? E qual horário que fecha, que é a banca? Aqui, cinco horas da manhã. Aí é de segunda a quinta, né? De segunda a quinta e no sábado também eu atendo na loja. Pronto. Então, ó, gente, essa banca aqui que eu estou mostrando pra vocês fica na rua Barão de Ladário, 956, tá bom? Então funciona de segunda a quinta. Ó, mostrar pra vocês aqui as garrafinhas, que é o que eu mais vendo na minha loja. Essas daqui, ó, qualquer modelinho tá saindo por 15 reais. E lembrando que o fornecedor, ó, tem muitas opções de cores aqui pra vocês. Ah, e detalhe, aqui vende tanto o tricôzinho, tá? Que é esse aqui que eu vendo na minha loja, pra quem não sabe, fica em Manaus. Mesmo sendo um lugar quente, eu vendo essas blusas aqui o ano inteiro. E também tem o tricô modal. Aí, Neide, tanto o tricôzinho, o tricô modal, as preços de frio, tem já lá no catálogo, né? Tem, todos os modelos estão lá já disponíveis. Aí fica com o precinho. Já, no catálogo já tem o preço. Ó, gente, aí aqui, ó, tem dois Instagrams, tá? Tem o Neide Fashion Oficial, que eu vou deixar aparecendo pra vocês. E tem da loja Zeme. Pra as compras online, a loja Zeme são 10 unidades, né? É. E do Felipe, o seu... E do Neide Fashion, 15. 15, né? Aí, Neide, essa daqui de manguinha tá quanto? 15. Ó, gente, 15 reais também. Mostra aqui, tira lá aí pra mostrar pra gente, Neide. E aí, aqui é tudo tamanho único, né, Neide? Sim, tudo. Mas a gente tem até o 42. Vai, né? Ó, gente, deixa mostrar aqui de pertinho a trama pra vocês. E também tem as peças de frio, tá bom? A Neide não consegue expor tudo aqui porque a banca, ela é pequena, né? Não dá pra colocar tudo. Mas nas lojas tem mais opções pra vocês. E no online vocês têm acesso a todos os modelos disponíveis. Aí, Neide, aquele ali listradinho, ó, rosa com marrom, tá quanto? Tá 15? Tá 15. Gente, 15 reais, ó, o menor preço aqui pra vocês. Tá, vou até dar um zoom, porque esse modelo aí tá super em alta agora. É. Aqueles croppedzinhos ali que são modal, tá quanto, Rafa? Aquele que eu falo cortadinho, ele tá 25. Esse outro pink aqui também é 15. Olha, gente, 15 reais. Ele é um poliéster muito bom, quase chegando no modal, 15 reais. O borboleta também é 15. Aí tem uma ciganinha de elastec, né, manga longa, que é 20. E tem um monto, aquela verde lá, ó, essa verde, tá? Essa daí tá quanto? 30. Ó, gente, 30 reais. Manga princesa, muito boa a trama dela. Você pode pegar o casaco Barbie pra mostrar pra gente, ó, meninas. Aí vocês podem mesclar, tá? Você vai comprar a garrafinha, as peças de barro também pode. Aí esse aí tá quanto? Tá 40. Ó, menos 40 reais. E aí vai ter várias opções de cores, né, Neide? Tem. Ele agora tem variedade de cores. Antes era uma cor só, mas agora ele vem com bastante variedade. Foi a peça mais barata que tu tem? Então, aqui os croppedzinhos, continua 12. Só deu uma alteraçãozinha nas garrafinhas. Garrafinhas, né? Você viu, mas aqui continua 12. E eu também tenho touca, eu tenho as touca. Essa, inclusive, essa que eu tô, eu tenho. Tenho ela de pompom. Tenho ela bem trabalhadinha. Elas estão 15 também. Além do que é a gola, né? É, a gola tá 12. Ó, a gente vai dar um zoom ali. Tá vendo aquela blusa verde como é assim? Rosa? Ali é a gola, tá? Aí ela é comprida, dá pra dar duas voltas, né, gente? Ela, você estica ela assim na mão. Me dá uma gola aqui pra eu mostrar. Ela é uma peça maravilhosa, ó. Ó, a gente é bem grandinha. Dá pra você fazer duas voltas, tá? Volta, é. Deixa eu mostrar como... Ó, ela é isso aqui. Você vem aqui na costura e faz isso, ó. Fica super linda no môniquinho. Ai, que linda. Aí a gola tá quanto, Neide? 12. E tem cores. Aí o canolain dá pra misturar também? Dá. Só um preço lindos pra misturar, né? Pode ir iguala, pode ir touca. Pode ir o que você pedir. Agora já pede pras meninas deixarem o like aqui que você merece. Pois é, deixa o like aí. E obrigado pela preferência que vem muita, muita gente pelo canal. Nós só temos que agregar, eu e a Naya, agradecer a Deus e a vocês. Agora vamos lá pra loja da Larissa e do Felipe, né? É. E aqui as manas lindas do canal que vieram ver a Neide prestigiar a banca. Qual teu nome, amor? Bruna. A Bruna, de hoje? De Itatiba. Você? A Dani do Rio. Dani do Rio. A família que é de BH, né? BH, é a Fabiana. Ó, a Fabiana. Ô, que bom, né? Ó, Neide Fashion aqui a todo vapor. Tchau. E chegamos aqui em mais uma loja, Neide Fashion. Essa unidade aqui fica no Shopping Central. O pessoal conhece como Shopping Vermelhinho, que fica na Rodrigues dos Santos. Vou deixar o endereço aparecendo pra vocês. Ele fica bem na frente do Shopping Albrás. É muito bom, principalmente pras manas que gostam de fazer compra na Juta. Fica bem ali do lado, tá? Ó, já tô mostrando aqui o estoque da loja. Já muitas cores lindas, bem abastecido pra atender vocês. Eles atendem tanto no online quanto no presencial. Vou deixar também aí o horário aparecendo. Aqui já é novidade, ó, que acabou de chegar. Gente, chega novidade todos os dias aqui, tá? Então, ó, tudo que vocês vão ver lá no catálogo, chega novidade de cores, tá? Reposição aí todos os dias também. E olha esse lustre aqui como tá lindo. Já vou copiar pra minha loja. Aqui parte da equipe Neide Fashion. Meninas, esse aqui é o Felipe, tá? Ele é o responsável aqui pela unidade do Shopping Central. Essa é a Carol que vai atender vocês aqui, tanto no online quanto no presencial, quando vocês verem pra loja. E essa daqui vocês já conhecem, né? É, bom dia, meu povo. Manda beijão aí pras meninas. Eu aqui de novo. Um beijão no coração de todos vocês, viu? Jesus ama vocês e eu também. Amém. Felipe, vamos lá falar sobre o online, como que funciona aqui, os pedidos, as meninas que pedem pelo WhatsApp, como é que funciona? Certo, mínimo 15 peças, podendo variar os modelos, né? Enviamos via correio, excursão e transportadora. Aí quem comprar no online pode misturar verão, inverno, pode misturar tudo, né? Pode, peças variadas, isso. Olha, muito bom. Vamos começar mostrando aqui o preço dessas pecinhas, ó. Gente, que aqui tem muito inverno. Quanto que tá aqui a primeira? 45. Ó, meninas, 45. É tamanho único, né, Felipe? Muito único. Ó, a gente vai vestir até mais ou menos 1,42. Eu acho que tem alguns tamanhos que vão vestir até o 44, tá? Porque o tricô, ele estica. Mostrei, Nede, pra gente, ó, gente. Vai vestir até mais ou menos 1,44, tá? Alguns modelinhos. Esse casaquinho aqui? 40. 40 reais. Aí vai ter várias opções de combinação de cores também. A gola? 12. 12 reais. É 12? É 12? Não, 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 não. É 12? É. Achei que era 20 reais. Essa daqui? 45. 45. Ó, meninas, ela tem os pelinhos aqui. Essa aqui. Ai, tá linda essa. 45 também. 45. Essa? 45. 45. E aí, gente, tudo que eu tô mostrando pra vocês tem várias opções de cores. E as que são coloridinhas tem várias combinações diferentes, tá? Essa daqui? 40. 40 reais. 35. Ai, essa tá linda. Gente, 35 reais. Aí vai ter a saia também, Felipe? A saia agora no momento não, né? Esgotou. É, acabou tudo. Ó, meninas, já acabou tudo. Aí o vestido? 60. E no fio Amparo. 60 reais é no fio Amparo. Gente, é bem grosso, tá? Ai, amei. Ó, aqui. Mais uma opção de cor da golinha. Gente, a loja tá recheada aqui pra vocês. Tem o conjunto? Tem o conjunto. 40. 40 reais o conjunto. Ai, essa tá linda. 35. 35 reais. Essa aqui? 40. 40. A coloridinha? 45. Ai, tá linda essa. Esse daí, 60. 60 reais. 50. 50. Aí tem o cardigan, né? E a garrafinha. A garrafinha 15 e o cardigan 45. Ó, a garrafinha 15 e o cardigan 45. Ai, eu amei esse cardigan. Gente, olha como ele tá lindo. E esse daqui? É o conjuntinho, já costurado, né? É a camisa e o colete. Ah, a gente já é a camisa junto com o colete, né? Só o colete não, ele é costurado na blusa. E a boina quanto que tá? A boina é 15. Ó, gente, 15 reais. Felipe, fala pra gente qual é o WhatsApp direto aqui da loja. Mas nem sei de cor. Tu não sabe, não? Não. Falha nossa. Ó, meninas, aqui o contato direto da unidade do Shopping Central, DDD 11 98 713 2141. Já tira print pra fazer pedido. E é isso, meu. Referente online, eu peço paciência a todos. Que tá o meu congestionado, mas pode ficar tranquilo que vai ser todo mundo atendido, tá? Isso daí é fato. Só peço um pouquinho de paciência. Tá, e é muito bacana que agora a equipe já cresceu, né, Neide? Tanto da tua loja, quanto da Larissa e aqui do Felipe também, né? Então é só ter um pouquinho de paciência que vai responder todo mundo, né? É, a gente jamais nós quer deixar os clientes tristes ou se sentindo abandonados ou achando que a gente não quer atender. Foi que a demanda cresceu, graças a Deus. Veio um frio tão de repente que todo mundo resolveu comprar inverno. E sem falar que os lojistas do Brás estão comprando de você pra revender, né? Então acaba que nós que somos varejistas, a gente acaba ficando sem mercadoria por causa disso. E assim, não aconteceu só com você. Eu já vi em várias bancas, né? Os bolivianos também. Os lojistas do Brás de Shopping comprando com eles pra poder revender. É verdade. E aí negociava toda a produção, né? Então tá acontecendo. Tá acontecendo. A dificuldade da mercadoria tá tão grande que quem tem um pouco de dinheiro a mais, ele chega na sua banca e quer levar tudo. Hoje a loja tá estocada, mas isso aqui é pra um lojista grande e não é nada. Ele chega aqui e ele fala, eu quero, vamos fechar, eu quero levar tudo. Já aconteceu comigo. E aí eu fico pensando, e amanhã eu vou atender meus clientes do YouTube? Como? Chegar na minha banca e eu não ter nada. É, porque a mercadoria realmente, gente, tá difícil. Quem tá no mercado sabe. A gente não tá mentindo, nem brincando. É, pra nós ter essa mercadoria aqui, nós se rebola dia e noite. Eu chego no Brás, 11h30 da noite, sai 5 da tarde, esperando chegar a mercadoria. Fico dormindo em cima de fardo, no chão de cansaço, porque ninguém é de ferro. Pra atender vocês, eu peço, nós, é, a gente tá tendo algumas reclamações, mas faz parte, porque isso faz parte do comércio. Mas não é porque nós não estamos querendo atender, é porque tá, a demanda cresceu. E glória a Deus, eu espero que Jesus prepare uma equipe maior pra nós trabalharmos, atender a todos, deixar todo mundo contente. Esse é o nosso papel. Eu não tô crescendo pra, é Deus que tá crescendo na nossa vida, ainda é ele que tá enviando esses clientes, ele que criou a Anai pra fazer esses vídeos pra nós. Foi uma coisa que surgiu tão de repente que a gente tá tão feliz. Graças a Deus. Muito, a minha equipe todinha, eu, meus filhos e quem tá com nós, estamos tão felizes do que tá acontecendo, que isso aqui só Deus faz. Nós só temos a agradecer a Deus, a Anai e a vocês, né, que tem aí esse carinho de tá procurando a gente para comprar. E aqui na loja as minas já tão vindo também, né? Nossa, o presencial aqui tá bombando, o online, sem palavras. De verdade, é só Deus mesmo que faz isso aqui, porque nós estamos num canto escondidinho, que, mas através dos vídeos, Deus envia de todo lado as pessoas. Nós temos pedido, eu, Neide, já tive pedido até dos Estados Unidos. Caramba! Graças a Deus. Paraguai é enviando aí. Ó, Estados Unidos, Paraguai, lá do lado da Anai, meu Deus. Manaus, né? Aquele lado lá, aquele, é todo mundo chega na minha barca. Eu vim, eu sou lá de Ibanalus, eu sou lá de Amapá, eu sou não sei de onde. Olha, é demais. Graças a Deus. É só ter um pouquinho de paciência que vocês vão responder, né? Sim. Olha, gente, eu, Neide, não atendo online. Vocês não me veem nem no Instagram. É a Carol, é o que me vi, e lá é a Larissa e a Carla. É eles que tomam a conta do online, porque eu não... Tem que ter muita agilidade ali, né? É, eu não tenho... Os jovens, eles têm agilidade, eles sabem criar as coisas, inventam... Eu não. Eu mal sei o básico do básico. Tu prefere ali o presencial, né? Manar a banca, frente a frente. Eu prefiro o presencial, correr atrás da mercadoria. Ensinar meus filhos pra lá, pra cá, como agir, como fazer. Se eu vejo algo errado também, eu corrijo eles. Eu quero que eles atendam vocês maravilhosamente bem, porque não foi fácil chegar aqui. Quem vem na loja e me vê, sabe que eu atendo muito bem, porque esse é meu papel, é minha obrigação, entendeu? Quem me conhece pessoalmente, sabe que eu não tô mentindo. Eu sou no vídeo e sou presencial. E é isso que eu passo pros meus filhos e pra quem trabalha aqui com eles. Vamos ser humildos, vamos atender bem. A gente mantém água na geladeira, o Guaraná, põe um puffzinho pra vocês sentarem. Ah, quem chegar aqui tem um águazinho, o Guaraná, é? Olha! Olha ali, gente! Sabia dessa não? Os bichinhos não dá tempo nem abastecer, viu gente? Então aqui é atendimento VIP pra quem vem no presencial, né? Quem vem aqui, às vezes eles até esquecem de dar, mas ele tá sempre, eu vejo sempre o meu filho falando, toma água, toma isso, toma, né Carol? Não, agora elas já estão vendo no vídeo, elas já vão pedir quando chegarem aqui. Pode abastecer, só te dar um vídeo. A outra loja é dentro de uma adega, não tem como ele falar que não tem, viu amigas? Pode cobrar dele, se não tiver, você fala, vai ficar agora que sua mãe falou que tem. Que tem, então a gente vai cobrar. Bora lá agora pra loja Larissa? Bora! 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 Tchau Felipe, obrigada! Tchau Carol! E bora! Mais uma loja Neide Fashion, ó, agora eu tô na Barão de Ladário 832. Um ponto de referência pra vocês é esse supermercado aqui chinês, ó, tem essas duas bolotas grandes na frente, tá vendo? Mais ali um pouquinho pra frente, é onde fica a banca da Neide na madrugada, ó. E ali no fundinho, a igreja Santo Antônio do Paris. Então é bem facinho pra vocês localizarem. Ah, e pras mandantes que vêm de carro particular, ó, bem do lado da loja Zeme tem o estacionamento, tá bom? Número 832, na frente eles já colocam os manequins pra sinalizar pra vocês. Vou deixar aparecendo o horário de funcionamento também, ó, e bem na entrada tem uma adega, tá? Pra que vocês consigam se encontrar por aqui, ó. Mas já é a segunda loja, não tem eu. Loja muito cheia e abastecida pra vocês. Aí eu vou deixar também o Instagram aparecendo, tá bom? Porque a loja do Felipe é o Instagram aí de Fashion Oficial. E essa daqui é a arroba loja Zeme, tá? Vai ficar aparecendo aí pra vocês. E olha quem tá aqui de novo com a gente, a Neide. Vamos lá, aqui na loja Zeme são quantas peças no online pra enviar pras meninas? Dez, né? Dez peças. Ó, esse aqui é o Maico, esposo da Larissa, maravilhosa, que ela teve que dar uma saídinha. Ó, vou deixar aqui o contato pra vocês, tá? Tem Instagram, tem o WhatsApp também. E aí, Neide, aqui dá pra misturar as peças também, né? Assim como no Felipe? Dá. Dá pra... A pessoa escolhe o que ela quer, né? Tanto peça de verão, como de inverno. É importante falar isso porque vocês não pararam de vender o verão, mesmo com o inverno em alta, né? Nós temos as duas estações, né? Porque nós atendemos muito o Nordeste. E pra lá... E o Norte também, né? Que é onde é a minha loja. Sim. E os lugares que é mais calores, que o frio bate de vez em quando, a gente tem inúmeros peças aí pra atender. E eu vi que tá muito cheio aqui, né, Neide? Graças a Deus. A loja ampliou também, igual a do Felipe, né? Cresceu aqui, cresceu também. É, porque o inverno, ele é muito volume. A Larissa falou pra mim que ela... Agora é o Natal dela, né? É. Que é quando chega o inverno, né? É o inverno, é. Aí é de segunda a sábado, né, Neide? Segunda a sábado. É batalha, né? É batalha, não é... Olha, eu digo pra vocês, minhas amadas, que a madrugada não é pra qualquer um. É pra necessitado, é pra pessoas que querem vencer e que tem compromisso e que tá endividado. Porque eu venho doente, eu me entupo de remédio. Essa semana mesmo eu tava com garganta inflamada, dor no corpo, febre, mas eu me enchia de analgésico, de coisa, me agasalhava, mas não perdi um dia no Brás. Sabe por quê? Porque eu tenho compromisso e tenho necessidade de honrar com os meus compromissos. Que eu estou zerando, tá chegando lá. Graças a Deus, vai zerar. O dia que zerar, vocês vão saber. E vai comemorar. Vamos comemorar. Ó, meninas, mais uma vez aqui, o contato da loja pra vocês. Lembrando que pedido online são 10 pecinhas e vocês podem variar as peças, tá? Verão, inverno. E aí, Neide, tudo já tem lá no catálogo, né? Tudo, tudo tem no catálogo e ontem foi tirado muita coisa porque esgotou. Mas aí também, quase todos os dias chega novidade aqui, né? Não, é, graças a Deus, todos os dias chega novidade. Chegou, já vai pro catálogo. Eu vi que o Felipe falou que tinha chegado um daqui a duas horas e ia chegar outro, né? Eu, eita caramba, tá chegando muita coisa. É, a gente tem vários fornecedores, às vezes a mercadoria vem, mas não tem a foto. Tem que esperar aí pra modelo, mas todas as mercadorias, a Larissa tem foto. Já fica lá no catálogo, tudo direitinho. A pessoa só tira print, manda no WhatsApp, né? Ó, quero tal, 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 tal. E aí, 10 pecinhas já manda, né? Já manda, é. Obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço tudo, Nair. Vocês, é, é bênçãos de Deus nas nossas vidas. Não, e é o que eu sempre falo pras meninas também. Os fornecedores, eles são bênçãos na nossa vida, né? Porque é através da mercadoria deles que a gente consegue vender, consegue ter o sonho, né? Que é a nossa loja. É um conjunto, é uma equipe de Deus mesmo. Porque eu preciso do meu fornecedor, meus clientes precisam de mim e eu preciso deles. Então, é uma troca, gente. Aqui não tem nem de fecho, aqui não tem, aqui tem uma troca de trabalho. Vocês precisando da minha mercadoria, eu precisando do dinheiro de vocês pra repor novidades, coisas lindas. E é esse o meu objetivo, o meu papel nessas lojas que Jesus preparou pra nós. Tudo aqui é do Senhor. Ele te dá os desertos, mas Ele também te dá a bonança. É o que nós estamos começando a viver, começando a sair da lama. Aonde eu cheguei e foi muito difícil. Mas hoje eu posso sorrir feliz. E posso daqui uns dias dormir em paz, em saber que tudo que eu devia, eu paguei. A gente vai comprar um bolo pra comemorar quando que tá isso daí. Oi, Nai. E falta pouco, hein? Graças a Deus. Nós vamos trazer esse bolo e filmar, ir pro YouTube, pro povo ver a benção que Deus fez. Porque só Ele faz um milagre desse. Amém. Obrigada, tá, Melinda, por receber a gente. Ô, Nai, eu que... Você, minha... Não tenho nem palavra pra você. Pra vocês aí que veem os vídeos. Em São Paulo, do outro lado do mundo. Meu Deus, eu amo vocês, meninas. E todos, até os homens chegam na minha banca. Eu achei que não tinha um menino que assistiu muito o canal, não, mas falou que tem, né? Tem, ó, tem dos jovens, há senhores, o povo chega na minha banca gritando, Neide, cadê você? Você existe? Tu não é fake, não, Neide? É... Gente, é tão gratificante. É tão gratificante que eu não tenho nem palavras. Porque você de um nada vira uma celebridade. Porque hoje eu sou vista do outro lado do mundo. Eu tenho pedido até dos Estados Unidos. Da terra da Naipa, aqueles mundos lá que eu não sei nem o nome. O povo vem me conhecer, pede pra tirar foto. E ali é longe, viu? A gente mora longe. Manaus, pessoal de Belém. Ali Porto Velho também. O Acre, Macapá. Todos esses lugares vêm na minha banca pelo canal. Graças a Deus. Uma mulher dos Estados Unidos me adicionou pedindo mercadoria. Tem de... Do Paraguai, né? Do Paraguai. É de todos os lugares. O povo vê a gente. Isso pra mim é sem palavras. É muito... É tão... Quando o povo chega na minha banca chamando o meu nome... Já sabe, né? Eu já tenho vontade de sair correndo e abraçar. Porque eu já sei que é do canal. Ai, obrigada por tratar as meninas com carinho também. Mais uma vez, lembrando pra todo mundo ter paciência com online. Que a equipe já cresceu. Tanto na loja Zeme, quanto na banca e também na loja do Felipe, né? Isso. Então, assim, é só ter um pouquinho de paciência que todo mundo vai ser respondido, né? É esse. É o que eu passo pros meus filhos, né? E as meninas que trabalham aí ajudando a gente. É o que ela... Ó, a Carla até fora da loja, ela tá com o celular. Já atendeu nas vezes no online, né? É. Ali tá a Carla. Aqui tá o Arthur. O menino que também faz parte da equipe. Ali é meu gerro, o Maicon. Qualquer coisa, ó. Pode falar comigo que eu puxo a orelha dele, viu? Tá bom, meu amor. Muito obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau.